E aí pessoal, preparem-se para mais uma aventura espacial onde vamos desvendar os segredos do cosmos. Desta vez, vamos falar sobre coisas que não podemos ver, como a matéria escura, algo invisível, mas que existe em abundância no universo. E escutem só, vamos até imaginar se existem outros mundos, habitados por seres como nós. Então, vamos embarcar nessa jornada divertida e descobrir as maravilhas do cosmos. Vocês já pararam para pensar no tamanho do nosso universo? Essa é uma pergunta que intriga cientistas há séculos. E nessa busca por respostas, eles descobriram algo fascinante. O nosso universo está em constante expansão. Como sabemos que o universo está se expandindo? Antigamente, os cientistas acreditavam que o universo era estático, como se tudo estivesse parado no lugar. Mas no início do século XX, um astrônomo chamado Edwin Hubble fez uma descoberta revolucionária. Ele observou galáxias distantes e percebeu que elas estavam se afastando de nós. E quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela se afasta. Isso só poderia significar uma coisa. O universo não é estático. Ele está se expandindo como um balão sendo inflado. O que significa a expansão do universo? Não significa que as galáxias estejam aumentando de tamanho. O que acontece é que a distância entre elas está ficando cada vez maior. Imagine um bolo com passas. Conforme o bolo aça e cresce, as passas se afastam umas das outras. Mas o tamanho de cada passa continua o mesmo. Por que o universo está se expandindo? Essa é uma pergunta complexa que os cientistas ainda tentam responder. Uma teoria é que tudo começou com uma grande explosão, o Big Bang. E o universo está se expandindo desde então. Mas recentemente, os cientistas descobriram uma força misteriosa chamada energia escura. Não sabemos muito sobre ela. Mas parece que é a energia escura que está acelerando a expansão do universo. O universo vai se expandir para sempre. Ninguém sabe ao certo. Alguns cientistas acreditam que a expansão continuará para sempre. Enquanto outros acreditam que chegará um momento em que ela irá parar e o universo começará a se contrair. É um mistério fascinante que os cientistas continuam a pesquisar. Por que a expansão do universo é importante para nós? A expansão do universo nos ajuda a entender a sua origem e o seu futuro. Também nos dá pistas sobre a quantidade de matéria no universo e os tipos de energia que o governam. E quem sabe, essa descoberta pode até nos levar a encontrar vida em outros planetas. O universo ainda guarda muitos mistérios. Apesar de todas as descobertas, o universo continua sendo um lugar misterioso. Ainda não sabemos o que é a matéria escura e a energia escura. Ou qual é o destino do nosso universo. Mas é justamente a busca por essas respostas que torna a ciência tão fascinante. Então, pessoal, vamos juntos nessa aventura e explorar os mistérios do cosmos. Já tentaram encontrar algo no escuro? Algo que não dá para ver, só sentir? É mais ou menos isso que os cientistas fazem ao tentar desvendar a matéria escura. Um enigma que compõe o nosso universo, mas não podemos ver. O que é matéria escura? Tudo o que vemos ao nosso redor é feito de matéria. O seu brinquedo, a sua comida, as plantas, os animais, tudo. Podemos ver, tocar e sentir tudo isso. Mas a matéria escura é diferente. Ela não interage com a luz. Então, não podemos vê-la. Mas então, como sabemos que ela existe? Observando o movimento das galáxias, os cientistas perceberam que algo não batia. Se as galáxias fossem compostas apenas pela matéria que vemos, elas já teriam se desfeito. Algo invisível as mantém unidas. E esse algo é a matéria escura. Como os cientistas estudam a matéria escura? Apesar de não podermos vê-la diretamente, os cientistas encontraram maneiras de detectá-la. Uma delas é através da gravidade. A gravidade é uma força que atrai todas as coisas com massa. Como a matéria escura também tem massa, os cientistas tentam mapear a sua distribuição no universo, observando como a gravidade afeta o movimento das galáxias e das estrelas. Qual a importância da matéria escura? A matéria escura é fundamental para entendermos o universo. Os cientistas acreditam que ela compõe cerca de 85% de toda a matéria do universo, enquanto a matéria que vemos representa apenas 15%. Sem entender a matéria escura, não podemos compreender completamente o nosso cosmos. Já sabemos tudo sobre a matéria escura? De jeito nenhum. A matéria escura continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Os cientistas ainda buscam entender do que ela é feita e como funciona. Mas uma coisa é certa. Desvendar os segredos da matéria escura pode revolucionar a nossa compreensão do universo. Imagine uma força invisível que está esticando o nosso universo como um elástico. Essa força misteriosa é a energia escura, que compõe a maior parte do cosmos e intriga os cientistas até hoje. Mas o que é essa tal de energia escura? E como ela afeta o nosso universo? Vamos mergulhar nesse mistério. A expansão do universo e a descoberta da energia escura. Como já vimos, o nosso universo está em constante expansão, como um balão sendo inflado. Os cientistas acreditavam que essa expansão estava diminuindo devido à força da gravidade. Mas ao observar galáxias distantes, eles tiveram uma surpresa. A expansão do universo não está diminuindo. Pelo contrário, está acelerando. Essa aceleração só poderia ser explicada pela presença de uma força invisível que contraria a gravidade, a energia escura. Ela corresponde a cerca de 68% de tudo o que existe no universo e é a principal responsável pela expansão acelerada do cosmos. Os desafios de entender a energia escura. A energia escura é um dos maiores desafios da ciência moderna. Como ela não interage com a luz, não podemos vê-la diretamente. Só podemos observar os seus efeitos. Os cientistas realizam diversos experimentos para tentar desvendar os segredos da energia escura, mas ainda há muito a ser descoberto. O que sabemos sobre a energia escura? Até agora, os cientistas sabem que a energia escura está distribuída uniformemente pelo universo. E o mais intrigante, ela parece não se diluir com a expansão do universo. Ou seja, a sua densidade permanece constante. Mas a sua composição e o seu funcionamento ainda são um mistério. As possíveis consequências da energia escura. A energia escura pode ter um impacto profundo no futuro do nosso universo. Se ela continuar a acelerar a expansão do cosmos, chegará um momento em que as galáxias estarão tão distantes que não poderemos mais vê-las. Esse cenário é conhecido como Big Rip, onde o universo se desfaz completamente. Energia escura é um dos maiores enigmas da ciência moderna e nos leva a questionar tudo o que sabemos sobre o universo. Os cientistas continuam a pesquisar e a desvendar os seus segredos. Quem sabe o que o futuro nos reserva nesse campo de estudo tão fascinante? Ao olhar para o céu estrelado, você já se perguntou se estamos sozinhos no universo. Será que em algum lugar distante, em outro planeta, existe vida como a nossa? Essa é uma pergunta que intriga a humanidade há séculos. E a busca por respostas nos leva ao fascinante mundo dos extraterrestres. ETs, alienígenas, seres de outros planetas, povoam a nossa imaginação há muito tempo. Vemos em filmes, livros, desenhos. Mas será que eles existem de verdade? Se sim, onde eles estão? Será que um dia teremos contato? As respostas para essas perguntas ainda são um mistério. Muitas pessoas acreditam na existência de vida extraterrestre. Afinal, o universo é tão vasto que seria muita pretensão achar que estamos sozinhos. Se a vida surgiu aqui na Terra, por que não em outros planetas com condições semelhantes? Os cientistas também não descartam essa possibilidade. Eles buscam por sinais de vida em outros planetas através de ondas de rádio, telescópios poderosos e até missões espaciais. Ainda não encontramos nenhuma prova definitiva, mas a esperança continua acesa. Volta e meia, surgem relatos de pessoas que afirmam ter visto objetos voadores não identificados. Os famosos OVNIs. Seriam naves alienígenas nos visitando? Ainda não há comprovação científica para esses relatos. Mas o mistério e a curiosidade permanecem. A crença em extraterrestres divide opiniões. Para alguns é apenas fantasia. Para outros uma questão de tempo até termos a confirmação. Seja como for, o tema nos leva a refletir sobre o nosso lugar no universo. Será que somos realmente únicos? Ou dividimos esse vasto cosmos com outras formas de vida? Quem sabe um dia, em um futuro não muito distante, faremos contato com uma civilização alienígena? Esse dia, certamente, será um marco na história da humanidade. Até lá, continuamos a explorar, pesquisar e a desvendar os mistérios do universo. E você, acredita em ETs? Topa embarcar nessa busca com a gente? Já imaginou que, assim como as gotas de chuva, somos constantemente bombardeados por partículas vindas do espaço? Partículas essas que não podemos ver, mas que estão por toda parte. Esse é o mistério. Raios cósmicos, um verdeira chuva de partículas vindas do cosmos. Vamos desvendar esse enigma juntos, que são raios cósmicos. Raios cósmicos são partículas minúsculas que viajam... E a deles são prótons. Mas também existem núcleos de átomos mais pesados, como o hélio e até elétrons. Tão energéticas, se não fosse a proteção da Terra, seriam extremamente perigosas para nós. De onde vêm os raios cósmicos? Essa é uma pergunta que ainda intriga os cientistas. Alguns raios cósmicos são... ...durante as erupções, mas a maioria deles vem de muito mais longe, de fora do nosso sistema solar. Acredita-se que a sua origem esteja relacionada a eventos cósmicos extremamente energéticos, como explosões de estrelas supernovas. Buracos negros e púlsares, como os raios cósmicos. Ao viajarem pelo espaço em direção lateral, os raios cósmicos enfrentam alguns obstáculos. O primeiro deles é o campo magnético. O protetor nesse campo desvira a maioria dos raios cósmicos, impedindo que cheguem até nós. Mas algumas partículas são tão energéticas que conseguem atravessar essa barreira e... ...entrarem na atmosfera. Os raios cósmicos colidem com os átomos do ar, criando uma cascada de novas partículas. Essas partículas secundárias são menos energéticas. E continuam atravessando nossos corpos o tempo todo. Mas não se preocupe. Essas partículas são tão pequenas que não causam nenhum dano à nossa saúde. Qual a importância de estudar os raios cósmicos? Os raios cósmicos são verdadeiros mensageiros do cosmos, trazendo informações valiosas sobre o universo. Ao estudá-los, os cientistas podem aprender sobre a composição química das estrelas, a natureza das explosões estelares, a atividade dos buracos negros e muitos... Apesar da maioria dos raios cósmicos não representarem risco à saúde humana na superfície da terra, astronautas em missões espaciais estão mais expostos a essas partículas. A exposição prolongada aos raios cósmicos pode aumentar o risco de desenvolver câncer e outros problemas de saúde. Por isso, a proteção contra os raios cósmicos é um desafio para as agências espaciais. Os raios cósmicos são um lembrete fascinante de que estamos conectados ao cosmos de maneiras que ainda estamos começando a entender. A cada nova descoberta, desvendamos um pouco mais sobre a nossa origem. Buracos negros. Esses objetos misteriosos que intrigam a mente humana. Mas você sabia que alguns deles podem ter se formado logo após o nascimento do universo? São os chamados buracos negros primordiais. E neste vídeo, vamos mergulhar nesse universo de enigmas e desvendar os seus segredos. Buracos negros primordiais. Resquícios do universo primitivo. O nosso universo nasceu em um evento cataclísmico conhecido como Big Bang. Nos primeiros instantes após essa grande explosão, o universo era extremamente quente, denso e caótico. Em meio a esse caos, algumas regiões do universo podem ter colapsado sob sua própria gravidade, formando os buracos negros primordiais. Diferentes dos buracos negros estelares. A maioria dos buracos negros que conhecemos se formam a partir do colapso de estrelas massivas no final de suas vidas. Esses buracos negros estelares são gigantescos, com massas muitas vezes maiores que a do nosso Sol. Mas os buracos negros primordiais são diferentes. Eles podem ser muito menores, alguns com a massa de um asteroide ou até mesmo de um átomo. Como detectar um buraco negro primordial? A pequena massa e o tamanho diminuto dos buracos negros primordiais os tornam extremamente difíceis de detectar. No entanto, os cientistas estão desenvolvendo técnicas para encontrá-los. Uma delas é a microlente gravitacional. Quando um buraco negro primordial passa na frente de uma estrela distante, a sua gravidade distorce a luz da estrela, fazendo com que ela pareça mais brilhante por um breve período. A importância dos buracos negros primordiais. Os buracos negros primordiais podem ser a chave para desvendarmos alguns dos maiores mistérios do Universo. Eles podem nos ajudar a entender a natureza da matéria escura, a formação das primeiras estrelas e galáxias, e até mesmo os primeiros instantes após o Big Bang. Buracos negros primordiais e a matéria escura. Alguns cientistas acreditam que os buracos negros primordiais podem ser a resposta para um dos maiores enigmas da cosmologia, a matéria escura. Essa forma invisível de matéria compõe a maior parte do Universo, mas a sua natureza ainda é desconhecida. Se os buracos negros primordiais realmente existirem, eles poderiam ser uma parte importante da matéria escura. Uma jornada de descobertas. Os buracos negros primordiais são objetos fascinantes que desafiam a nossa compreensão do Universo. A busca por esses objetos misteriosos é uma jornada emocionante que pode revolucionar a nossa visão do cosmos. Já ouviram um chiado estranho vindo do rádio? Os astrônomos também. Mas esses sinais misteriosos vêm do espaço, não de uma estação de rádio comum. São as rajadas rápidas de rádio, ou FRBs, explosões de ondas de rádio extremamente curtas e poderosas que intrigam os cientistas. Vamos desvendar esse enigma cósmico. O que são FRBs? FRBs são pulsos de ondas de rádio extremamente brilhantes e curtos, durando apenas alguns milissegundos. Mas não se engane pela curta duração. Em frações de segundo, liberam uma quantidade colossal de energia, equivalente à energia emitida pelo nosso Sol em dias. Esses sinais enigmáticos chegam até nós de galáxias distantes, atravessando o Universo por bilhões de anos-luz. A descoberta das FRBs. A primeira FRB foi detectada em 2007. E desde então, centenas delas foram observadas por radiotelescópios ao redor do mundo. Mas a sua natureza transitória e a localização imprecisa no céu tornam o estudo das FRBs um desafio para os astrônomos. De onde vêm as FRBs? A origem das FRBs é um dos maiores mistérios da astronomia moderna. As principais suspeitas recaem sobre objetos compactos e extremamente energéticos, como estrelas de nêutrons, pulsares e até mesmo buracos negros. Alguns cientistas especulam que as FRBs poderiam ser sinais de civilizações alienígenas, mas até agora, essa hipótese não foi confirmada. A importância de desvendar as FRBs. As FRBs são como faróis cósmicos, carregando informações valiosas sobre o universo. Ao estudá-las, os astrônomos podem aprender sobre a distribuição de matéria no cosmos, os campos magnéticos intergalácticos e a física de objetos extremos, como estrelas de nêutrons e buracos negros. O que sabemos sobre as FRBs? Apesar de ainda serem um mistério, os astrônomos já fizeram algumas descobertas importantes sobre as FRBs. Sabemos que algumas delas se repetem, emitindo pulsos múltiplos, enquanto outras parecem ser eventos únicos. A polarização das ondas de rádio das FRBs também fornece pistas sobre o ambiente em que são produzidas. Uma janela para o desconhecido. As FRBs são como portais para o desconhecido, revelando a existência de objetos e fenômenos cósmicos ainda não compreendidos. A busca por respostas continua. E com ela, a promessa de desvendarmos mais um capítulo da história do Universo. Nossa, quanta coisa aprendemos sobre os mistérios do Universo. Exploramos desde a vastidão do cosmos até as partículas mais minúsculas e vimos que a ciência está sempre em busca de respostas. Mas nossa jornada não termina aqui. No próximo episódio, vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios do Universo e desvendar novos enigmas. Preparem-se para uma aventura ainda mais emocionante. E se você gostou dessa viagem pelo cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima!